Concurso dos Correios a qualquer momento e você sabe qual a matéria que mais reprova? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar a matemática nos concursos. Nesse vídeo eu vou te mostrar a matéria que mais reprova no concurso dos Correios e em qualquer concurso. Mas olha só, antes da gente começar, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações que assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para te ajudar, beleza? Então vamos lá, vamos ver matemática para o concurso dos Correios 2024. Essa é a matéria que mais reprova em qualquer prova, não é só na prova dos Correios, tá bom? Porque é a matéria que a galera tem mais medo. E olha só, Correios já afirmou que a prova vai ser modelo certo e errado. Não divulgou a banca até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, mas a grande chance de ser essa é Braspe. E você, sabe trabalhar com certo e errado? Como é que funciona isso? Primeira coisa, certo e errado, o item é uma afirmação. Então você vai ler ali, ele vai afirmar uma coisa e você vai ver se aquilo que ele afirmou está certo ou está errado usando os conhecimentos do conteúdo que está dentro lá do conteúdo programático do edital, tá? Mas o grande lance é que você está estudando pelo método tradicional. E a primeira coisa, saiu o edital do Correios ou vai sair o edital do Correios, vou começar a me preparar, tá certo? E aí o que você faz? Compra um curso com todas as matérias, quando chega na matemática o cara não te ensina a base, somar, subtrair, multiplicar, dividir e não te ensina a interpretar e resolver as questões, porque está estudando com o método tradicional. E o método tradicional faz isso com você. E aí o que acontece? Tu fica perdido sabendo que vai ficar de fora desse concurso por conta, perdão, por conta dessa matéria. E isso começa a te deixar desanimado, mas vamos mudar com isso. Anota aí. Para interpretar qualquer questão é muito simples. Anota. Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Ó, outro grande bisu para acerto errado. Pula o texto e vai direto no item. Se três quartos, sublinha, se três quartos de granola forem preparados e embalados em sacos que comportem um oitavo do quilo, então serão necessários oito embalagens para armazenar a quantidade total de granola preparada. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Eu não consigo interpretar. É sublinhar para interpretar. Você sublinha e depois interpreta. Vamos sublinhar? Interpreta. Fração. Opa, o problema é de quê? Fração. Isso é uma das técnicas do meu método, que nós chamamos método dos cinquenta. Na real, o primeiro pilar dele, que é onde te ensina a interpretar, e nós chamamos de método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Eu já aprendi que o problema é a fração. Tá bom, Renato. Primeiro pilar é interpretar. Qual o segundo pilar? Tem mais pilares? São três. O segundo pilar é resolver. Aí eu ensino a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Assim você consegue resolver os problemas com macete. E eu ensino, dentro do meu curso, para o Correios, quatro passos das frações. Quatro passos das frações. Se você domina esses quatro passos, você mata qualquer questão de fração. Nesse caso, vamos lá na questão. Onde está o que ele afirmou? Ele diz que tem três quartos de quilo de granola para preparar e embalar. Em sacos, cada saco comporta um oitavo quilo de granola. Então, se não necessário, oito embalagens. Aqui é o que ele afirmou. Vão ser oito embalagens. Caramba, Renato. Como é que eu faço para achar a embalagem? Quantas embalagens eu vou precisar? Olha para cá. Embalagens. Quantas embalagens eu vou precisar? Como é que eu faço para achar? É só eu pegar o total que eu tenho, que é três quartos, e dividir por quanto cabe em cada embalagem. Não é? Eu vou pegar três quartos do quilo, que é o total que eu tenho, e dividir por quanto cabe em cada embalagem. E aí, a divisão de fração. Um dos passos das frações que eu ensino é saber as operações. E as operações, e essa é uma operação de divisão. Como é que se resolve uma operação de divisão? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é a que está em cima, três quartos. Vai multiplicar pelo inverso de um oitavo. Qual é o inverso de um oitavo? É oito, tá bom? Aí você vem, oito dividido por quatro dá dois. Pode simplificar. Três vezes dois dá quanto? Seis. Então, quantas embalagens eu vou precisar? Eu vou precisar, na real, de seis embalagens. É isso que eu vou precisar, na real, de seis embalagens. Opa! Então, eu preciso de seis embalagens. Ele afirmou para mim que eu precisaria de oito embalagens. Está certo ou está errado isso? Está errado. Porque ele afirmou que eu iria precisar de oito embalagens, quando, na real, eu preciso de apenas seis embalagens. O item está errado. Beleza? É assim que a gente vai desenvolvendo, aprendendo, tudo isso detonando. Show de bola? Por que você é capaz, agora que você viu, vou te mostrar os três pilares. É a tríade do método MPP. Método MPP é o meu método de ensino, método matemática para passar. MPP de matemática para passar. Como é que funciona isso, galera? O primeiro pilar, você já viu, é onde você aprende a interpretar. Deixa eu botar mais para cima. É onde você aprende a interpretar os problemas. É o método dos cinquenta. Onde você aprende a interpretar. O primeiro pilar. O segundo pilar é onde você aprende a resolver os problemas muito mais rápido. Estudar, revisar e exercitar. Você aprende a resolver muito mais rápido. E o terceiro pilar é onde você aprende na prática. Vinte por cento do tempo do nosso curso é teoria e oitenta por cento exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação. Nunca mais matemática vai ser um problema para você. E, ó, se seguir a última prova, na última prova foram vinte questões de matemática. Decidiu absurdamente quem passou e quem não passou. Beleza? Aplicando aqui, vamos ver mais? Vou deixar a sua tela. Vem comigo, ó. Outro assunto que está dentro do teu edital para você detonar. Vem comigo. Método dois cinquenta sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Pula esse texto. A quantidade de números inteiros múltiplos de dezenove, que estão entre mil duzentos e trinta e quatro e quatro mil trezentos e vinte e um, é inferior a cento e sessenta. Ai, meu Deus, o problema é de quê? O problema é de múltiplos. Múltiplos. No caso, múltiplos de dezenove, né? E agora, como é que eu resolvo? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Como é que eu resolvo isso? Sabe como eu resolvo isso? Com um macetão que eu vou te ensinar. Olha para cá. Presta atenção. Você quer saber quantos múltiplos de dezenove tem entre mil duzentos e trinta e quatro e quatro mil trezentos e vinte e um. Então, qual é o macete? Você pega o maior número, quatro mil trezentos e vinte e um, e divide por dezenove. O macete é dividir e olhar para o quociente. Eu não sei o que é quociente. Mas, calma, eu tenho um curso de matemática básica para o Correio, que eu ensino o que é cada elemento. Mas eu vou falar aqui rápido para você. Ó, vamos dividir. Quarenta e três. Aqui vai dar dois. Duas vezes dezenove, trinta e oito. Para quarenta e três, sobram cinco. Cinquenta e dois. Vai dar dois de novo. Duas vezes dezenove, trinta e oito. Para cinquenta e dois, sobram quatorze. Um, quatro, um. Aí já vai dar um número maior. Vai dar sete, tá? Sete vezes dezenove, isso daí vai dar sete vezes dezenove, cento e trinta e três. Para cento e quarenta e um, resto oito. O quociente não precisa continuar dividindo, porque olha para o quociente. O quociente é esse cara aqui. Guarda esse. Aí agora você vê, o macete é esse. Você vem e pega mil duzentos e trinta e quatro e divide de novo por dezenove. Por que dezenove? Porque eu quero múltiplo de dezenove. Se fosse múltiplo de qualquer outro número, eu faria a mesma coisa. Aqui vai dar seis, tá? O seis já é grande, não tem jeito. Aí você vê se vai por seis, vai por dois e vai por seis, né? Você vai fazer, ó, cento e vinte... É, dezenove vezes seis. Cento e quatorze. Para cento e vinte e três, sobram nove. Noventa e quatro, vai ser quatro. Dezenove vezes quatro, dá setenta e seis. Para noventa e quatro, resta dezoito. Para, que não dá para dividir mais. E olha para o quociente. A quantidade de múltiplos, a quantidade de múltiplos de dezenove é dada pela diferença dos quocientes. Duzentos e zezé... Pô, perdão. Duzentos e vinte e sete menos sessenta e quatro. Acabou. É só fazer isso. Duzentos e vinte e sete. Duzentos e vinte e sete menos sessenta e quatro, isso daí dá cento e sessenta e três. Essa é a quantidade de múltiplos de dezenove. Cento e sessenta e três. Essa é a quantidade de múltiplos de dezenove. Choribola? Ele afirmou que era inferior a cento e sessenta. Não é inferior. Então, esse item está errado. Legal, né? Perdão. Errado. Chorumilhão? É isso. Então, vamos seguir. Pega esse macetão para mais uma questão. Vamos lá, ó. Tudo questão de Sebráspia aqui, tá? Método dois cinquenta. Porque é a grande chance de ser a Sebráspia. Inclusive, eu fiz um vídeo falando isso aqui no canal, tá? Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com oitenta mil. Então, vou sublinhar aqui. João, oitenta mil. Paulo, com cento e vinte mil. E Miguel, com duzentos mil. A lanchonete foi vendida hoje por três milhões e duzentos mil. E essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu. A partir da situação, julgo o item. João recebeu menos de setecentos mil. Esse é o item. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Divisão diretamente proporcional. Por que, Renato, isso? Divisão diretamente proporcional. Por que, Renato, isso? Vem cá, técnica R. Diz o quê? Divisão diretamente proporcional. O que a gente faz? Coloca o K. Beleza? Divisão diretamente proporcional. O que a gente faz? Coloca o K. Por quê? Ele falou aqui que foi dividida diretamente proporcional. Beleza? E ai, a gente coloca o K. Que K é esse? Calma, você vai entender. Separa aqui, na humildade. Qual é o total, galera? Três milhões e duzentos mil. Esse é o total. E ai, o João, ele fez oitenta mil. O Paulo entrou com cento e vinte mil. E o Miguel entrou com duzentos mil. Ele quer saber quanto o João fez. Galera, o que eu coloco o K? Você vai colocar o K nesses números. Ou seja, o K quer dizer cada parte. Por quê? Quando você divide proporcionalmente, você está dividindo por cada parte. Então, você coloca o K de cada parte. Repara uma coisa. Todos esses números têm quatro zeros. Então, você pode simplificar para tornar mais fácil. Tá bom? Então, o João aqui passa a ser oito K. O Paulo, doze K. E qual o nome desse? Miguel, vinte K. Show? E agora, Renato, o que eu faço? Anota o que eu vou falar. O total sempre é a soma de geral. O total sempre é a soma de geral. Então, vamos somar. Vai ficar oito K. Mais doze K. Mais vinte K. Igual três milhões e duzentos mil. Show? Oito mais doze, vinte. Mais vinte, quarenta. Então, ó. Quarenta K igual a três milhões e duzentos mil. Logo, o valor do K vai ser três milhões e duzentos mil divididos por quarenta, né? Corta o zero. Isso daí vai dar oitenta. Beleza? Um, dois, três, quatro. Oitenta mil. Maravilha. Esse é o valor do K. Show? Que é cada parte, ou seja, quando tu divide, cada parte vale oitenta mil. Agora, pessoal, ele quer quem? O João. Então, você só vai olhar para o João. O João, ele tem oito partes, ou seja, oito K que o João tem. Então, o João vai ser oito vezes oitenta mil, que dá quanto? Seiscentos e quarenta mil. Seiscentos e quarenta mil. Cinquenta, viu? A gente está mesclando aí, matematicazinha para o Correios, dois mil e vinte e quatro. Vamos detonar, tá? Prova vai sair a qualquer momento e matemática vai definir o que é a matéria que mais vai reprovar, junto com o português. Perdão, gente, eu estou um pouco resfriado, tá? Eu estou com alergia, na real. Um galpão de ferramentas da prefeitura, cujas dimensões são onze metros por dezesseis, será ampliado de tal forma que suas novas dimensões passarão a ser doze por vinte e dois. Nesse caso, serão adicionados oitenta e quatro metros quadrados de área útil ao galpão. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Áreas, né? Área, técnica R, estudar, revisar e exercitar. Diz o quê para a gente? Área, essa área, galera, o que a gente faz? Área do retângulo, base vezes altura. É isso que a gente vai usar. Então, repara, você tem essas primeiras dimensões, você tem essas primeiras dimensões. Quais são as primeiras dimensões? Onze por dezesseis metros. E depois vai virar isso aqui, ó. E depois ele vai virar isso. Doze por vinte e dois metros. Beleza? Ele quer saber o quanto vai ser adicionado de área. Pô, o problema é de área, estava ali, eu vou achar essa área. Essa área é só multiplicar. A área do retângulo é base vezes altura. Dezesseis vezes onze, família, dá cento e setenta e seis metros quadrados. Maravilha? E aqui, ó, a área vai dar quanto? Vinte e dois vezes doze. Vinte e dois vezes doze, galera? Vezes doze dá duzentos e sessenta e quatro metros quadrados. Para eu encontrar a área livre que está na parada, pessoal, para eu encontrar a área livre na parada, já comenta aí, quero ver se tu já está ligado. Já comenta aí, já bota aí, já comenta aí. Para achar a área livre, o que tem que fazer? Comenta aí. E já bota o resultado também. É isso mesmo, para achar a área livre, é só você pegar duzentos e sessenta e quatro menos um sete e meia, tá? Dois meia quatro menos um sete e meia, família. Isso daí vai dar oitenta e oito. Então, oitenta e oito metros quadrados que ele ganhou de área útil. O item está o quê? Comenta aí. Certo ou errado? Certo. Maravilha, 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 maravilha. E, ó, estamos caminhando aí para a reta final. Agora vamos falar do assunto que mais cai. E eu quero que você comente aí se você é novato, novata ou veterano, veterana. Novato, novato está aqui a primeira vez, está começando a estudar para o Correio e já está tendo a oportunidade de começar do jeito certo. Já vou falar como. E veterano, veterano já acompanha a gente ou até já é nosso aluno e está aqui para reforçar mais com questões. Joga aí no chat, eu vou me dar a palavra. Joga aí nos comentários. Se tu está, essa aula é uma estreia. Se tu está na estreia, já joga aí. Se você está no... Vendo a gravação, bota nos comentários. Vou ficar amarradão de saber. Beleza? Maravilha. Vai jogando, que aí vai ficar. Eu vou ver e vou comentar. Vamos lá. Mais uma. Método 250. Sublinhar para interpretar. Tá? E olha, uma outra coisa, família. A gente está caminhando para a reta final e eu quero que você jogue limpo comigo. Tá? Comenta aí comigo o que você mais gostou dessa aula. Joga aí. Comenta. Eu vou ficar amarradão de saber. Tá? Dá o teu pause. Comenta. Você é a senhora ou o senhor do pause. Tá? Tem esse poder. Inclusive, eu falo isso para os meus alunos. Ponto é isto. Se João fez 32% dos pontos totais da equipe, então a equipe de João terminou a partida com mais de 122 pontos. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Porcentagem. Como é que eu sei que é porcentagem? Está escrito ali, né? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Cara, porcentagem. Já vai preparado para fazer uma regra de 3. Regra de 3. Simples multiplicando cruzado sempre. Então, vamos lá. João são jogadores. Em certo jogo, João fez 40 pontos. Cara, nem precisa do resto. Por quê? Ele só está falando do João. 40 pontos. Então, o João fez 40 pontos. Isso corresponde a 32% do total da equipe. Então, regra de 3. Está pronto. 40 vai estar para 32%. O total de pontos da equipe é X, que vai estar para 100%. De onde veio o 100%, Renato? Da sua mente. Por quê, galera? Presta atenção. O total sempre é 100%. Ninguém vai te falar. Sempre. O total é 100%. Ninguém vai te falar. Então, você já vai e bota aí 100%. Está bom? E agora, como é que a gente faz? Multiplica cruzado. Essa regra de 3 aqui da porcentagem, você sempre vai multiplicar cruzado. Então, isso vai ficar 32X igual a 4.000. X vai ser 4.000 divididos por 32. Quanto dá, família? 4.000 divididos por 32. Isso daí dá 125. Então, ele afirmou para a gente que são mais de 122 pontos. São mais, galera? São. Então, o item está certo. Maravilha. E tem certo. De novo aqui comigo. Vem cá. Ó, eu só foquei no João. Por quê? Porque a questão só falou do João. João fez 32% dos pontos totais da equipe. Então, João, 40 é 32%. O total da equipe é X, que é 100%. Sempre multiplica cruzado e mata a questão. E tem certo. Show do melhor? E aí, curtiu, cara? Já deixa o teu like aí. Se tu não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Que assim você me dá ânimo para continuar ajudando mais pessoas. E atendendo a pedidos. Muita gente perguntou. Nós lançamos um curso que você vai ter dois cursos pelo preço de um. Isso mesmo. É o nosso curso dobradinha para o Correios, onde você vai ter tudo de matemática do básico avançado e tudo de português do básico avançado. Nele, o que você vai receber? Você vai ter um curso de matemática básica para o Correios, só com o que tu precisa da base, para depois ir para o curso de matemática para o Correios. Você vai ter um curso de português do zero para o Correios também. Além de um cronograma de estudos do zero avançado. Isso mesmo. Você vai ter lá dia 1, estuda essa aula. Dia 2, estuda essa. Dia 3, estuda essa. E além, se tiver dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Você tem esse suporte. E nós preparamos dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática para sebrar especiais com questões certo e errado. E de graça para você. E o bônus 2, o curso de exercício de português, de graça também para você. E só esses dois bônus já dá quase 400 reais. Mas a gente está dando de graça para você. Você está dando de graça, né? Beleza? Ah, mas quanto vai custar tudo isso? Como eu falei, você vai ter dois cursos pelo preço de um. Isso mesmo. Só o curso de matemática e o curso de português, cada um é 327. Se você somar os dois, vai dar 654. Mas hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, você vai ter tudo isso, dois cursos, pelo preço de um, de 654, por apenas 12, de 33,76. 33 reais, não é nem o lanche do McDonald's por mês. Ah, eu não como McDonald's, mas vai ver quanto é o lanche do McDonald's, né? 33,76 para mudar a tua vida e a da tua família. Isso daqui, 12 vezes, é no cartão de crédito, tá? Você pode parcelar em menos. Se você pagar a vista, aí você paga 320 a vista no Pix e no cartão de crédito, tá? Pix e cartão de crédito, você paga a vista, 327. Aí tem um descontão maior ainda. Para comprar é muito simples. O link está nos comentários aqui. Só você ir nos comentários desse vídeo, está fixado o link do curso, tá bom? Dois cursos, pelo preço de um, para o Correio. As matérias que mais reprovam, você vai ter acesso e vai poder sair do zero e gabaritar. Show de bola? Então é isso. Se tu curtiu essa aula, já deixa o teu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E aqui em algum lugar, está passando o link do curso. Vem com a gente. Dois cursos, pelo preço de um. Vamos juntos detonar. Um grande beijo e até uma próxima aula. Te vejo aqui para a gente detonar. Valeu!